A seca dos rios da Amazônia, olha como está, as pedras estão saindo para fora, o rio está seco, um barquinho lá no meio da ilha, seco, seco, seco o rio, dá para andar a pé, por cima dessas pedras aí, algumas que tem lá no fundo, essas pedras tudo no fundo d'água, estão tudo aí no solo. Amazônia